A descarbonização é uma parte cada vez mais presente nas indústrias, é parte do que a gente chama de sustentabilidade, em busca de uma economia de baixo carbono. Então a gente precisa cada vez mais adotar tecnologias que permitam fazer essa transição, considerando a realidade atual das indústrias e os compromissos que nós temos. Então você tem hoje exigências de mercado que buscam por produtos, por negócios de baixo carbono, nós temos uma exigência de mercado, do consumidor e compromissos globais. Inclusive o Brasil é signatário, tem participado das conferências climáticas e assumiu compromissos que serão necessários o esforço de todos os segmentos. É importante ressaltar sobre esse ponto que a matriz energética brasileira é limpa, é baseada principalmente em hidroelétricas, na geração de energia hídrica, e que hoje a grande parte do desafio da descarbonização na área rural se refere à conversão de áreas. Então a gente precisa combater a anomalia do desmatamento. E na área rural nós temos os sistemas de transporte. A indústria vem ali em terceiro, quarto lugar como grande geradora de emissões. E que hoje já tem feito um esforço no sentido de diminuir as suas emissões, de diminuir, de tornar-se uma economia de baixo carbono. É importante citar que alguns setores industriais já têm atividades que podem ser consideradas de baixa emissão de carbono. Podemos citar a produção de malva e juta, por exemplo, o cultivo do palmito, do açaí, do cacau e outras iniciativas como o manejo florestal sustentável, o reflorestamento e, mais recente, a recuperação de áreas degradadas. As práticas que visam a redução das emissões de carbono elas são de diferentes, das mais variadas formas. Nós temos aí, por exemplo, a utilização de biomassa para a geração de energia. A indústria de olarias, por exemplo, tem utilizado bastante. Nós temos aí reutilização de água, a utilização, a conversão para a geração de energia com fontes fotovoltaicas, por exemplo. E nós temos indústrias que atualmente têm colocado metas para a reutilização de embalagens plásticas, promovendo a reciclagem, fortalecendo cooperativas de catadores. Nós temos um exemplo, o recém-inaugurado terminal de importação de gás natural liquefeito. Essa é uma oportunidade muito interessante para a indústria de uma forma geral. A Hidroalunorte, por exemplo, ela pretende substituir o óleo combustível por gás natural como fonte de energia para a sua refinaria. E a estimativa é que as emissões de CO2 diminuam cerca de 700 mil toneladas por ano localmente. Bom, o principal e maior desafio que a indústria hoje tem enfrentado é conseguir produzir ou expandir a atividade industrial considerando as peculiaridades do bioma Amazônia. Nós temos grandes desafios aqui, sejam fundiários, sejam legais, sejam pressões para a não utilização, que muitas vezes têm viabilizado a produção de avançar, de se estabelecer. Dito isso, é importante considerar que nós temos um potencial gigantesco. Hoje, nós temos convicção de que o Estado do Pará pode ser um grande celeiro produtor de combustíveis sustentáveis, seja a geração de energia a partir da biomassa, por exemplo, a produção de hidrogênio verde, a expansão da energia solar e ainda o biogás e o biometano. Então, nós temos aí um conjunto de oportunidades que, se criando as condições favoráveis para o desenvolvimento industrial, nós teremos uma expansão, sem dúvida, extremamente profícua. A geração de energia a partir da biomassa apresenta aqui na região um grande potencial, onde a gente pode citar, por exemplo, os caroços de açaí, que algumas toneladas são geradas diariamente e que podem ser usados, ser mais utilizados para a geração de energia. Nós temos o biocombustível a partir de culturas que hoje já são cultivadas e que têm um potencial de ampliação, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que existe hoje indústrias instaladas aqui no Estado e que, com algumas regulamentações, poderemos ampliar a sua utilização. Nós temos a palma, nós temos o milho, a soja, que podem também ser utilizadas para a produção de biocombustíveis. É importante ressaltar que as condições são extremamente favoráveis, condições principalmente de clima e solo, quando a gente fala do Estado do Pará. Então, considerando as regiões do Estado, você terá condições mais favoráveis, outras que precisam de um investimento maior para a recuperação, mas que, de forma geral, apresentam condições muito favoráveis para o desenvolvimento dessas culturas. A própria energia solar já demonstra uma importância grande e com capacidade de crescimento. E ainda, eu gostaria de citar as hidroelétricas. Nós temos hoje as mais conhecidas, mas nós temos uma quantidade de rios que permite a instalação de pequenas centrais hidroelétricas, por exemplo, e que podem, no conjunto delas, gerar quantidades bastante interessantes de energia. Quando consideramos as grandes empresas, as grandes indústrias, a gente consegue observar já avanços bem significativos, com destaque para as mineradoras, empresas que trabalham com ativos, cosméticos, entre outros, já têm programas bastante consolidados, onde conseguiram colocar, estabelecer metas de diminuição das emissões de gases do efeito estufa, alcançando uma economia de baixo carbono. Quando a gente considera as pequenas e médias, há também desafios específicos e, para isso, inclusive, a Federação das Indústrias está desenvolvendo mecanismos que ajudem a identificar a sua pegada de carbono e que possam incluir em seus processos produtivos mecanismos que visam essa diminuição dessa pegada. Recentemente, o governo federal lançou um programa chamado Nova Indústria Brasil. É um programa de modernização do processo da industrialização no Brasil, de modernização das indústrias. E essa é fundamental enquanto estímulo a essa inovação. Nele estão previstos os recursos voltados à transformação digital, à bioeconomia e têm como objetivo final a descarbonização e a transição energética. A enovação do espaço eço ao todo de no país no país em imaginação e mais em imagina no país Obrigado.